Olá, investidores e investidoras, tudo bem com vocês? Hoje será um vídeo rápido, informativo, trazendo alguns destaques de transmissora paulista, Gerdau, anúncios de dividendos, preço teto e também calendário de dividendos. E vamos iniciar pela transmissora paulista, TRPF4, que está presente na nossa carteira aqui do canal. TRPF4, hoje a nossa meta é de ter 6% nesse ativo, ele está com um peso de 6,9%. Existia a expectativa de um novo anúncio de dividendos, até porque, se analisarmos o histórico dos últimos 5 anos, ela possui uma média de aproximadamente 3 anúncios de dividendos nos últimos 5 anos, só que ela está passando por um período de fortes investimentos. 2023 e 2024 estamos tendo os maiores reiões de transmissão das últimas duas décadas, e a empresa está conseguindo equilibrar-se entre pagamento de dividendos, investimentos e também alavancagem, e isso é muito saudável para o investidor de longo prazo. A expectativa existia, não podemos negar, até porque, se analisarmos esse histórico dos últimos 5 anos, a empresa tinha previsibilidade de dividendos no mês de março, abril, julho, novembro. E a partir de 2022, a empresa passou a distribuir somente o que está escrito na sua política, 75% do seu lucro líquido regulatório, e enxugou essa quantidade de anúncios que tínhamos no passado. 2021, 2022 e também 2023 só tivemos um anúncio de dividendo, e para 2024 essa é a minha expectativa, 75% do lucro líquido regulatório, pois ela está com o endividamento controlado, com a possibilidade de repetir novamente 2021, 2022 e 2023 com dividendos, somente com a data com durante o mês de dezembro. E agora sim, vamos tratar dos anúncios de dividendos que ocorreram, já que a transmissora pauloísta não trouxe essa surpresa aos seus acionistas. Iniciando pela WEG, que anunciou um valor de R$0,29 por ação. Na cotação que eu gravo esse vídeo, chegamos a um yield de 0,86%. Data com o parecer rendimento, 23 de 2, pagamento 13 de 3 de 2024. O próximo ativo é a 3 tentos, código de negociação, está aqui destacado, TTM3, anunciou R$0,11 de dividendos, correspondendo a um yield de 1,21%. Data com 23 de 2, pagamento previsto para 5 de 3 de 2024. Vamos entrar agora na Gerdau, GGBR3, GGBR4, vamos falar do destaque do resultado anual. Um resultado que apresentou quedas significativas em comparação com 2022, só que já é esperado, é uma empresa cíclica e o investidor de longo prazo tem que estar preparado para essa oscilação, principalmente no trimestral, em alguns períodos no anual, como foi em 2023. Ela anunciou R$0,10 em ambas as ações, correspondendo a um yield de 0,5% na sua ação ON e 0,47% na sua ação PN. Data com o parecer rendimento, 1 do 3, pagamento 12 do 3 de 2024. Sempre que acontece um anúncio de dividendos da Gerdau, temos a metalúrgica Gerdau, GGBR3 e GGBR4. Aqui o valor foi de R$0,05 em ambas as ações. Recentemente falamos sobre o dividendo inteligente da GGBR, e acabou acontecendo valores próximos ao que a gente estimava, com base nos anos anteriores. Na ação ordinária, 0,49%. Ação preferencial, 0,5%. Data com o parecer rendimento, 1 do 3, pagamento previsto para 13 do 3 de 2024. E também atualizando o dividendo projetivo para 2024. Temos o próximo anúncio da Iguatemi IGTI 3, R$0,02 por ação, 0,77% de yield. Já a sua ação preferencial, ação final 4, o valor foi de R$0,07, correspondendo a um yield de 0,69%. Ação unit, final 11, R$0,16, yield de 0,69%. Data com o parecer rendimento, 23 do 2, pagamento previsto para 4 do 3 de 2024. E agora vamos falar sobre alguns destaques do resultado anual da transmissora paulista, que apresentou um crescimento muito satisfatório no trimestral. Lucro de R$900 milhões, uma dívida muito controlada, acabou apresentando um crescimento de 10,5%. Porém, dívida líquida e bítida está tranquilo. A empresa consegue se encaixar na política de distribuir 75% do lucro líquido regulatório, até porque o endividamento está abaixo do determinado para alcançar essa política. Ebítida R$826 milhões e um CAPEX de 617. Vamos agora analisar o anual, comparando 2022 com 2023. Olhamos para a receita e ela obteve um crescimento muito satisfatório de 22% no anual. O ebítida, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, um indicador que retrata apenas o resultado operacional da empresa, pois ele exclui custos que não estão ligados diretamente à operação da empresa, como juros, impostos, depreciação e amortização. E ele retrata muito bem a saúde operacional da empresa. Empresas de commodity, também as transmissoras, a gente sempre busca analisar o ebítida, e ele apresentou um bom crescimento no anual. 26% alcançando um ebítida de R$3.129.000.000. E agora partimos para o lucro líquido, que cresceu 107%, atingindo R$1.942.000.000, um ROE muito satisfatório de R$25,8.000.000, e o CAPEX crescendo 7,2, que são os investimentos, alcançando R$2.067.000.000. Olhando somente a foto, está tudo redondinho. Posteriormente, vamos fazer um vídeo mais completo sobre o resultado, e também atualizando o preço-teto projetivo da transmissora paulista para 2024. O que já temos atualizado é o preço-teto método Basin pela média dos últimos 5 anos, e eu vou te mostrar na prática. Utilizando o período de 2019 a 2023, somando todos esses dividendos, e dividindo por 5, vamos chegar a uma média de R$2,02 por ação, e o dia estimado de 6%. Chegamos a uma boa margem de segurança de 24,3%. Ela se encontra 19,5 abaixo do preço-teto, que é de R$33,67. Outra estratégia que se encaixa muito bem na transmissora paulista é o yield estimado de 8%. Basicamente, o preço-limite que você irá pagar no ativo para alcançar um yield estimado. Mostrei dois cenários 6 e 8. No momento, ela se encontra mais cara do que a Taesa. A Taesa está com um desconto bem interessante, seja pelo yield de 6 e 8%. Primeiro cenário, R$57,90. Segundo cenário, R$43,43. Yield estimado de 6%, margem de segurança 64%. E o yield estimado de 8%, temos uma margem de segurança de 23,5%. E agora vamos falar sobre os destaques e também o preço-teto da metagógica Gerdau e também Gerdau. A empresa informa que a continuidade da entrada excessiva de aço por meio da importação predatória no Brasil, somada ao enfraquecimento dos mercados em algumas regiões onde ela opera. E principalmente, pela forte base de comparação do ano 2022, quando a empresa registrou o segundo maior lucro líquido ajustado de sua história. Quando olhamos o trimestral de empresas de commodity, pode ter uma grande oscilação de um trimestre para o outro, então sempre buscamos analisar o anual. A sua receita líquida apresentou uma queda 16% em comparação com o 2022. Já o seu EBITDA apresentou uma queda muito significativa de 37%, lucro líquido ajustado caindo 40%, alcançando R$ 6.854.000.000, uma margem líquida de 9,9%, queda de 4,1 pontos percentuais em comparação com o 2022. Um ponto interessante é o seu endividamento, que sofreu uma queda em comparação com o 2022. Olhando dívida bruta em reais, ela caiu para 10 bilhões. Só que quando analisamos a dívida líquida EBITDA ajustado, tivemos um aumento em comparação com o 2022. E como é possível o endividamento cair e a dívida líquida EBITDA subir? Em 2022, a empresa alcançou um EBITDA ajustado de R$ 21 bilhões. Mesmo esse endividamento caindo em comparação com o 2022, temos uma queda do seu EBITDA ajustado e, consequentemente, um aumento da sua dívida líquida EBITDA, que alcançou 0,4 vezes. Investimentos tiveram uma alta de 32% em relação com 2022 e o fluxo de caixa livre atingiu R$ 7 bilhões, uma queda de 32% em relação com 2022. Vamos calcular agora o preço teto, média dos últimos 5 anos, o famoso método Basin, tanto da Goal 4 e GGBR3. Média de dividendos, R$ 1,09 na Goal 4 e R$ 1,78 na GGBR3, que é a ação mais barata que está em circulação. E o de estimado de 6%, chegamos a um preço teto bem interessante, de R$ 18,30 na Goal 4, margem de segurança de 79%. Já na GGBR3, preço teto R$ 29,70, margem de segurança de 46,16%. E você, possui algum desses ativos na sua carteira? Caso você queira um vídeo completo sobre o resultado de Transmissora Paulista e também o dividendo projetivo para 2024, deixe aqui nos comentários. Esse é um vídeo rápido, trazendo os principais destaques, falando sobre dividendos e tinha-se a expectativa do dividendo da Transmissora Paulista, que acabou não ocorrendo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio, ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos!